Sim, é exatamente isso que você leu no título, o anime Naruto acaba de ser cancelado em todo o mundo. O anime mais famoso da história completou 20 anos agora em 2023, e um grande especial de comemoração estava sendo preparado para ser lançado agora no mês de setembro. Eu até mesmo estava criando um vídeo para anunciar esse especial de Naruto aqui no canal, mas quando eu estava começando o roteiro, chegou a triste notícia que o anime havia sido cancelado. Para quem está por fora e ainda não sabe o que é esse especial, em comemoração aos 20 anos da obra, os produtores de Naruto decidiram que iriam trazer novos episódios completamente inéditos sobre a história, mostrando novas aventuras do time set de Naruto clássico. E o mais sensacional de tudo isso é que esses novos episódios seriam sobre aventuras canônicas que não estão presentes no mangá, ou seja, seria realmente algo completamente novo. E eles ainda o prometeram que a animação desses episódios será extraordinariamente boa. Deu para ter um gostinho de como essa animação será, quando os produtores de Naruto postaram outro especial no YouTube, mostrando os momentos mais importantes do anime de forma remasterizada, com a animação completamente nova e mais avançada. Esse vídeo, que tem apenas 9 minutos de duração, fez ressurgir o hype que Naruto tinha perdido há muito tempo, até porque o anime acabou há anos atrás. E a notícia dessa nova leva de episódios sofre de aumentar ainda mais o hype. Esse especial estava previsto para ter 4 episódios, e esses episódios seriam todos postados semanalmente durante o mês de setembro. Mas como eu disse no início, acabou que o anime teve que ser cancelado, e os próprios produtores do anime se pronunciaram sobre esse cancelamento, e aqui eu vou mostrar e explicar tudo o que aconteceu, e como ficou a situação do lançamento desses novos episódios. Mas antes de falar com mais detalhes sobre tudo isso que está rolando, se você quer sempre se manter por dentro das novidades sobre o mundo dos animes, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes, então se você não quer perder nada, já ative o sininho das notificações. Dito isso, vamos para o vídeo. E bem, a notícia desse cancelamento foi anunciada através de um pronunciamento feito no site oficial de Naruto lá no Japão. Como vocês podem ver, está tudo em japonês aqui, e como 99,9% da população não fala japonês, inclusive eu, eu já vou ler o texto traduzido aqui. E ele diz o seguinte, uma animação completamente nova comemorando o 20º aniversário da transmissão de Naruto. Estava programada para ser transmitida por 4 semanas consecutivas, a partir das 5h30 do domingo, do dia 3 de setembro de 2023. Mas como é um trabalho de 20 anos de aniversário, tomamos a decisão de adiar a transmissão devido às novas melhorias, na qualidade desta obra, que será produzida pela primeira vez em cerca de 6 anos e 5 meses. Pedimos sinceras desculpas a todos os fãs que estavam ansiosos pela transmissão. O novo horário de transmissão será divulgado no site oficial e em diversos SNS, assim que for decidido. Além disso, em relação ao horário de transmissão do novo trabalho, estaremos transmitindo a seleção de obras-primas do anime para a TV, Boruto Naruto Next Generations. Faremos o possível para criar um trabalho que atenda às expectativas de todos. Por isso, agradecemos a compreensão. Então, como vocês podem ver, eles não deram a justificativa clara do porquê que o especial foi cancelado. Mas lendo esse texto, dá para entender de forma implícita que o projeto foi adiado por questões técnicas. No fim do pronunciamento, eles afirmaram que estão fazendo de tudo para criar um projeto que, de fato, atende às expectativas de todos. Então, muito provavelmente, os episódios não ficaram na qualidade que eles estavam querendo. Então, por causa disso, eles devem ter decidido adiar. E esse ponto do projeto não ter chegado na qualidade que eles gostariam, pode ter sido causado por diversos fatores. Mas, particularmente, eu diria que os principais seriam a questão da animação e da história. Pode ter acontecido da animação não ter ficado na qualidade que eles realmente estavam querendo. Então, por causa disso, eles decidiram dar mais um pouco de tempo para os animadores otimizarem e aprimorarem a animação dos episódios. Ou até mesmo pode ter acontecido da história presente nesses episódios e não ter agradado o Kishimoto ou algum outro membro importante da equipe. Isso realmente acontece. Muitos projetos já prontos são adiados apenas para ter alterações na história. E como eles bem enfatizaram, esse é um especial de 20 anos. Então, eles querem dar o melhor para conseguirem deixar esses episódios da melhor forma possível para os fãs do anime. Agradando assim, a maior parte do público. Porque, convenhamos, ninguém quer gastar milhões de dólares em um especial para, no fim, o público não gostar. Então, eles estão sendo cuidadosos ao máximo para garantir uma alta qualidade no projeto. E esse foi um adiamento tão sério, que eles nem mesmo confirmaram uma data para o lançamento do projeto. Então, de fato, seja lá qual foi o problema que deu, eles realmente foram impactados ao ponto de nem conseguirem dar ao menos uma data para esse lançamento. Porém, mesmo sem a data oficial, uma coisa é certa. Eles precisam postar esses novos episódios ainda esse ano. Até porque esses episódios foram feitos para o especial de 20 anos de Naruto. Então, se eles apenas forem postados no ano que vem, já não vai ser comemorando os 20 anos da obra. Mas sim, 21. Então, diante desse fato, é bem provável que daqui para dezembro esses episódios já estejam sendo postados. Algo muito interessante que eu não vi ninguém comentando sobre o lançamento desse especial, é que ele pode ter sido cancelado por causa de Boruto. Pois, para quem ainda não sabe, o time skip de Boruto aconteceu agora no mês de agosto. Então, pode ser que eles adiaram o lançamento desse especial, justamente para não atrapalhar o lançamento da nova fase do filho do Naruto. Geralmente, o hype inicial dura cerca de uns 3 meses. Depois disso, só continua acompanhando quem realmente é fã. Então, levando isso em consideração, eu chutaria que esses novos episódios de Naruto serão lançados agora em novembro, pois o hype de Boruto já terá passado, e esse novo especial não vai atrapalhar em nada a nova fase Shippuden do filho do Naruto. Mas agora eu quero saber de você. Você gosta do universo de Naruto? Está ansioso para esse novo lançamento desses episódios? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo, o que você está esperando? Já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E não mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, Fui.